E olha gente, para quem procura ciência, informação e deseja participar do glamuroso universo que fazem parte, pode conferir então tudo isso. Aonde, hein Marina? Visitando o Planetário da Universidade Federal do Piauí. Vamos conferir agora. O Planetário da Universidade Federal do Piauí é um importante espaço de divulgação da astronomia e o único do Estado nesse formato, recebendo estudantes de escolas públicas e privadas. O Planetário promove o interesse pela ciência ao oferecer projeções de filmes sobre o universo e o sistema solar. Com capacidade para 44 pessoas, o espaço oferece uma experiência única de aprendizado sobre o universo, com atividades que vão desde filmes educativos até sessões interativas. A professora de Física, Cláudia Mello, destacou a importância do espaço para a educação científica e o grande interesse das escolas em trazer seus alunos para essas atividades. O Planetário, ele é extremamente importante para a educação básica, principalmente com a aprovação da BNCC, onde ela incluiu a astronomia no ensino fundamental desde o início, desde os anos iniciais do ensino fundamental. Então, o nosso projeto aqui do Planetário e da UFP, ele recebe bastante escola, tanto da educação básica, do ensino fundamental como do ensino médio, das redes públicas e privadas do município de Terezina e outros municípios próximos à Terezina. Então, a gente tem esse apelo muito importante na divulgação científica e na divulgação do conhecimento em astronomia. Impressionados com a qualidade das apresentações e o impacto educacional, os estudantes Vitor Gabriel e Carla Silva compartilharam suas experiências. O intuito do Planetário é esse, é inserir as pessoas nesse universo da astronomia, da física, para que elas possam entender, pelo menos, o básico de como funciona a criação, a evolução do nosso universo e ver também que existem outras maneiras de se aprender física, a ciência. Existem outras maneiras, não é só aquela maneira convencional aplicada na sala de aula. Eu sou monitor do Planetário desde o ano passado e eu acho que a parte mais legal de estar aqui é porque a gente recebe muitas escolas. Então, ver os alunos, principalmente as criancinhas menores, quando a gente coloca o filme, elas começam a ver o filme em todo o teto, elas ficam encantadas e é gratificante poder ver que dá para ensinar de uma forma lúdica. A gente consegue proporcionar essa experiência de forma gratuita para os alunos, para eles terem essa oportunidade de aprender da prática mesmo, porque parece que a gente está no universo aqui. O Planetário da Universidade Federal do Piauí continua sendo um ponto de destaque na educação científica do Estado, inspirando jovens a explorarem as maravilhas do universo. Olha, gente, é uma programação interessantíssima, viu? Eu já levei minha filha algumas vezes aí para o Planetário, mas eu confesso que a mamãe aqui também adora, né? É muito bacana mesmo. Então, se você ainda não conhece o Planetário lá da Universidade Federal do Piauí, vai lá conhecer, tá bom? Inclusive, tem várias informações nas redes sociais lá da própria Universidade Federal. Marina, você conhece o Planetário? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Planetário. Mas tem curiosidade? Mas tem muita curiosidade de ir. Inclusive, eles estiveram presentes no Salip, né? Com exibições de filmes e foi um sucesso. Sucesso total. Com exibições de filmes e foi um sucesso.